E a torcida do Botafogo acompanhando o time esse sábado em Mojimirim, né André? É isso aí, nosso amor não tem distância. Uma da tarde, a saída do Estádio Santa Cruz. E o preço do ingresso tá muito baixo, hein? R$ 30,00 inteira, R$ 15,50, você compra e já ganha sua passagem gratuita. Aproveite e garanta seu ingresso, né André? É isso aí, no Estádio Santa Cruz a partir de quinta-feira, na sede da Vila Tibéria, na Fiel Força Tricolor, também a partir de quinta. Participe a caravana do Botafogo nesse sábado em Mojimirim.